MÚSICA 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 Eu filme, aí coloca 25 mil pessoas aqui e foi lá no youtube Show mega show do seu vídeo, 30 mil pessoas Faz una montagin, nem, coloca lá Vou contratar uma bailarina Vai dançar ali Eu sou convidado Vai dançar ali em cima Amanhã você vai sair na Globo Amanhã vai sair na Globo Tá filmando, Dede, tá filmando Vai, puxa aí, mano É só quente, mano, até cometa Vai dançar ali em cima É nóis que tá Vai, mano Filma você, Natália Para, meu Você tá saindo na Globo Pra que você tá saindo na Globo Vai, mano, pra que você tá saindo na Globo